E aí galera que curte o canal Viverino Londres, beleza? Bom moçada, hoje eu tô aqui porque eu quero mostrar uma coisa pra você, uma coisa que eu achei impressionante Uma coisa boa que eu acho que a gente tem que passar também Tem um menino chamado Juan aqui, que ele veio de Cuba, trabalha aqui com a gente na cozinha de chef E eu fiquei impressionado com o inglês que esse cara fala, ele fala inglês muito, 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 muito bem, é impressionante E chegar aqui em Londres nunca estando aqui e já sair conversando com todo mundo É impressionante, eu fiquei impressionado Então eu vou conversar com o Juan aqui e vou procurar saber e passar essa dica pra vocês de como ele aprendeu esse inglês Qual foi essa dedicação que ele teve pra aprender o inglês tão perfeito Valeu galera, então a gente volta logo depois da vinheta, bora lá Bom, eu tô aqui então com o Juan, esse é o nosso amigo cubano que trabalha aqui na cozinha, gente boa demais Só que o que me impressiona do Juan é o jeito que ele fala inglês, galera Ele chegou aqui num dia, no outro dia ele começou a trabalhar aqui como lavando prato, como kitchen porter Ele é sobrinho daquele senhor que eu já falei sobre a idade, né, do Papa Então eu fiquei impressionado do jeito que esse cara fala inglês, gente Então eu vou conversar com ele aqui, eu vou ter que conversar em inglês com ele, porque meu espanhol é muito ruim Mas aí eu vou fazendo um translate aqui pra vocês, beleza? Olá Juan, como você está? Sim, estou bem, obrigado Você está trabalhando muito bem hoje Sim, sim Juan, eu estou desculpando, como você sabe, nós temos um canal de YouTube E eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para eles, para dar algumas dicas, algumas dicas sobre como aprender inglês e, sabe, como melhorar o inglês se eles conhecem um pouco Então, por favor, pode me dizer o que você fez para fazer o seu inglês tão bom, para aprender inglês muito rápido Como foi isso? O que você fez? O que foi o que foi feito? Então, eu comecei a aprender inglês quando eu era 80 anos E eu estava conversando com meu irmão E ele falou seis idiomas E, de repente, eu percebi que isso era o meu negócio E isso era o que eu queria fazer E, de repente, eu comecei a ver algumas dicas em inglês de televisão em meu país E, de repente, eu comecei a ver algumas dicas em inglês em televisão em meu país Eu aprendi a tradução em inglês e nelas de provas, posso me transmitir a mí Eu me transmitir a mais de 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 menos, É não sobre inteligência, é não sobre o trabalho É sobre, você sabe, de coisa do trabalho É sobre o negócio Ative 30 minutos em todo dia Você está praticando inglês Então, você foi inspirado para aprender inglês porque você desenvolveu um novo idioma, cinco idiomas Tem dois me Safe para ser diferentes E, depois você decidiu mesmo Foi incrível, porque é inusual, quando você encontra alguém que fala diferentes idiomas do que você, e desde aquele momento eu disse a mim, ok, eu tenho que ser esse cara, eu tenho que ser esse cara E desde então eu aprendi inglês, e não só quero falar normal inglês, quero falar Eu quero falar, eu quero falar que todo mundo me conhece, eles dizem que esse cara fala muito bom Isso é muito bom, então eu vou explicar para eles o que aconteceu Lá, em Cuba, olha aí, nós estamos no Brasil, falando de Cuba, em Cuba, cursos online na TV de graça, lá Então ele decidiu em se dedicar meia hora todo dia assistindo esse curso e lendo livro, revistas E aí ele pensou com ele de querer se aprofundar em aprender o inglês legal Então ele estava inspirado em aprender o inglês porque ele viu alguém que já falava 6 línguas Então ele quis aprender mais, tá vendo que coisa interessante, cara? E Juan, você sabe, eu lhe disse muitas vezes, como é bom o seu inglês, como é bom o que você fala Você deve ter uma boa oportunidade, uma boa chance de conseguir um bom trabalho em Londres E agora você trabalha na cozinha Então como você sente essa experiência de vir a Londres, conhecer o inglês e ainda estar trabalhando na cozinha Você quer ir embora? Sim, claro, claro, é meu primeiro passo Eu quero trabalhar em um trabalho, eu quero ter um trabalho similar à minha carreira, você sabe? E eu sei que esse é o primeiro passo, você sabe? Eu trabalho aqui, falando com vocês, eu posso melhorar o meu inglês, você sabe? Improva o meu inglês, Juan, é claro? Sim, claro, eu vou falar com você e é bom, é uma boa experiência estar aqui Isso é muito legal, isso é muito legal Então, como o Juan acabou de falar, ele é formado em engenheiro civil Então como ele chegou em Londres, a primeira coisa era arrumar um trabalho Então o que ele fez? O cara é formado em Cuba, engenheiro civil, está aqui para trabalhar na área dele Mas o que ele veio fazer? Veio trabalhar de lavar prato Pensando no que? Olha para você ver como a pessoa pensa Não pensa só no problema de lavar prato e estar ali se ferrando todo dia Ele pensou que aqui seria a escola dele Então ele trabalhando na cozinha, ele começou a conviver com a gente Trabalhar com os ingleses para, como que eu posso dizer? Para improve, para melhorar o inglês dele ainda mais Entendeu? Então tem o seu lado ruim de trabalhar em uma cozinha? Tem Mas tem o seu lado bom Então tudo nessa vida a gente tem que colher o que é bom O que é ruim a gente deixa, o que é bom a gente colhe É o que o Juan está fazendo Juan, isso é o que eu estou dizendo, isso é o que eu estou tentando passar Para passar essas pessoas que querem aprender E que querem vir para Londres e conhecer o inglês Então, gente vai na televisão, procura livro para ler, assiste vídeos, filmes que você vai nas locadoras Pega vídeos, se existe locadoras ainda, nem sei como é que está o sistema no Brasil Procura um vídeo que seja dublado, não dublado, que seja com subtitle em português, mas que você escuta o inglês Quais são as dicas que você faz? Qual seria a sua cabeça para que essas pessoas aprendam inglês ainda mais rápido? Ah, sim Principalmente, é preciso ter uma grande vontade E você tem o objetivo de estar lá, para chegar lá E depois que você consegue chegar lá, você tem que ir na sua mente Você tem que ir na sua mente É uma coisa que você tem que fazer E depois você tem que ir na sua mente Você tem que ouvir a música de inglês Você tem que ouvir a música de inglês Você tem que ouvir a televisão, a internet Na internet, nós temos tudo Então, eu acho que Nós temos grandes oportunidades para melhorar E, sim Todo mundo, todo mundo Pode falar uma muito boa língua de inglês Sim O que o Juan acabou de falar aqui Eu perguntei para ele, quais são os tips Quais são as dicas que ele dá para melhorar o inglês Qual que ele falou A internet está aí, que é um dos melhores caminhos Assistir filmes, escutar música também Procurar saber da legenda Então, galera Você tem que pensar em você querer chegar lá Você querer se aprofundar no que você quer No seu objetivo, nos seus planos É por isso que eu fiz um vídeo falando sobre prioridade Se a sua prioridade é aquilo É só você correr atrás que você consegue Inclusive, um exemplo daqui O cara de Cuba Decidiu aprender inglês E se dedicar meia hora do seu dia Para aprender a falar inglês E, assim, eu acho que ele está um pouquinho gaguejando aqui Porque ele está de frente da câmera Mas, meu, o inglês dele é perfeito Ele pode conseguir trabalhar onde ele quiser aqui em Londres Já pensou um cara Sai de Cuba Num país que é um pouquinho mais Mais difícil de se viver do que o Brasil Não me entende errado Aí vem para Londres já falando inglês E engenheiro civil formado Aí você me fala Onde um cara desse vai parar? Se ele é uma pessoa tão inspirada Em chegar fundo no que ele quer Entendeu? Então, isso aí Isso aqui é um É um exemplo a ser seguido, entendeu? Não estou dizendo que alguém aí é parado ou não Mas, assim, é legal você conhecer a vida dessas pessoas É, Juan Thank you very much for the video Thank you very much for the heads up Hopefully you get a better job Don't get me wrong, I know I know I get it Yeah, I know you got it Ah, Nils, you are leaving, isn't it? This is your last week So he got a job already to work in a construction Civil construction So, guys, you see How many months did you work in a kitchen? Two months Dois meses trabalhando na cozinha Yeah E o cara já conseguiu um trabalho, bem dizer, na área dele Estando lá Eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo pra conseguir chegar onde ele quer Então, tá aqui um exemplo a seguir, gente Juan, cubano Muchas gracias Não, é espanhol? This is Spanish Gracias Send my regards to papa Ok I know papa He went back to Cuba Good luck for him Boa sorte pra ele Mas, assim, galera Estou aqui conversando com o Juan, então Cubano Que me impressionou com o seu inglês E segue aí Segue essas dicas Eu acho que vai ser bom pra você Se você se dedicar também E nada é impossível Nada é impossível, galera Se dedica Sai de ficar vendo coisa que não te traga nada pra sua vida De ficar vendo vídeo de mulher pelada Que é bom, né? A gente não pode negar também Mas, é... Estou brincando, hein? Estou brincando Não faço isso, não Mas, assim Procura coisas boas pra sua vida, entendeu? Não fica só vendo porcaria aqui, porcaria ali Vendo isso, vendo aquilo Se dedica É prioridade na vida que você chega lá Tá aqui um exemplo Né, Juan? Hello, Juan Say hello to Brazil Hello, Brazil Eu conversei com o Juan aqui então agora, galera Como ele aprendeu o inglês tão bacana e tão rápido e tão eficiente E tá aí uma dica então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostou do vídeo Deixa o seu hello aqui Deixa o seu like Comenta aqui embaixo também Que... Que é legal Que é legal Eu fico impressionado de... De tá fazendo esse vídeo aqui Porque é uma experiência pra mim também É legal tá acompanhando essas pessoas de pertinho Valeu galerinha Nossas mídias sociais aqui, tudo na descrição É... Acompanha a gente aí Deixa o seu comentário Dá seu like E que Deus nos dê saúde Que do resto a gente corre atrás E se você espirrar não estiver perto galera Saúde Tenha um belo dia Uma ótima semana Um ótimo mês E um ótimo 2016 Um abraço galera Obrigado Muito obrigado 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 Beleza Até a próxima galera Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma